Por favor, me acompanhe. Você bebe, come, faz sexo a três? Você é português de Portugal? Cara, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar! Porra! Pacete! Nossa, eu não sabia que quando imprimia piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, gostou. Achei muito grande. Eu acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. Tu acredita que eu tava tirando o passaporte, tava conversando com um cara, era uma conversinha em mim e tal. Quando eu olhei por alto, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que eu fui depilar, mãe? Agora a área tão usada que não cresce mais feio. Me dá a bolsa. A bolsa é minha. Só que privacidade nada. Porque a bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui direto é minha. Eu abri as todas de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que a gente tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. É a cara dela, a mesma cara. É a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte e eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Cabe teu olho, hein, Sara. Sara, deixa eu bater um pouco para o cara aqui rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim. Me deu um morinho, me deu um morinho, ele. Me deu um morinho. Cheiro viabilo. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino, ótimo, focinho. Ô, Sara Mabóia, tu vacira comigo. O cara, o que é que tu não falou aqui? Eu também dá água. Tá bastado saber se o cara ia querer, né, filho? O cara, o que é querer não querer? Dá uma olhada no espelho, vai. A manjada na outra caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O que, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o celular, porque senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Não tem jeito. Dá uma olhada de janeiro ali. Claro que eu olho. Se a minha patroa ligar, tu anota o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho, hein, Sara. Tô de porta aberta, hein. Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Alô? Não, não é a Brit, não. É a irmã dela, a Sara Jane. É porque a Brit não vai poder ir. É, a Brit tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu posso ir no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil. A mamãe aqui sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Minha mamãe usa calcinha três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando, Brit, pega suas calcinhas. Brit, joga a calcinha fora, que é um desespero. O que que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui, eu vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar, tá tudo certo. Ela vai... Vai sim. A Brit vai. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo, Sara? Pelo amor... Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo? Não, depois eu ponho a calcinha pra corar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Brit. E tu não pensa na oportunidade que é eu poder me levar daqui a um? Ah, vocês salvaram em mim? Hã? Ah, só elogios, irmã. É, claro. Oi, Sara, minha patrona, igual tu anotou alguma coisa. Mãe, eu vou ali falar, tá? Com a Maica. A Maica tava me chamando. Eu vou ali falar com o Maica rapidinho. Caramba, você não tem mais coisa. Não, meu Deus. Quer que tu mostre meu forninho? Forninho? Oi! Nossa, muito prazer. Encantado. Obrigada. Estás muito gira. Ele tá te dando um piroco, Sara. Estou certo? Certíssimo, uma pirocavinha. É uma pirocavinha? Você tá me dando piroco. É, piroco é cantada, paquera, essas coisas. É. Você deve ser o professor. Ora, pois, sou eu mesmo. Prazer, Sara Jane. Prazer. Eu vou te mostrar o caminho certo. Vem, me segue. Stop! Ai! Obrigada! Obrigada! Vem, me segue. Fique à vontade. Com licença. Oi, gente! Esse aqui é o professor da Brit. Fique à vontade. Com licença. Nossa, tudo bom? Como vai? Fique à vontade. Pode entrar. Obrigado. Eu fiz uma brincadeira fora de hora. Nada a ver, nada a ver. Essa daqui é a Brit, tá? Ela é um pouco feia porque ela foi feita à expressa. Quem vai ter a lição? A lição que vai ter vai ser a Brit, né? Mas com um professor desse a gente fica querendo aprender tudo. Bom, então vamos ao básico. Vamos ao básico. Vocês querem anotar? Eu quero. Eu vou anotar. Eu só precisava de uma caneta. Tu tem ponta grossa? Vocês vão anotar no telemóvel? Aí já falou de telemóvel, já ficou complicado pra mim. Acho que eu não vou acompanhar. É melhor tu não acompanhar mesmo que ele vai achar que é assombração. Não, não. Telemóvel... Esse aparelhinho que... Ah, celular! Celular. Celular é igual a telemóvel. Exatamente. Por favor, então vamos começar pelas palavras que nos confundem. Sim. Como... Camiseta. Camiseta. Camiseta e camisola. É camisola, camiseta. Calcinha, calcinha. Calcinha, calcinha. Calcinha. Cueca. Eu tenho até uma coisa pra falar. Porque assim, então a calcinha do Moacir, do meu marido, a calcinha dele é um caixão, né? Por quê? Porque tá sempre guardando morto. Só pra deixar crácido. Vamos fazer uma pausinha pra fazer um lanchinho? É, mas o que temos, o que temos... É, punhetas. Quem é isso? Pelo amor de Deus, Michael. Não conhecem punhetas. Conheceu? Conheço. Eu não sabia que oferecia. Não só se oferece como uma punhetinha, não se nega a ninguém. É, eu também. Que seria uma punheta? É, claro. E as passagens? Já compraste? Nossa, do nada, que preocupação. Eu não compraste. Compraste? Eu não compraste. Nem eu compraste. Não, ninguém compraste. Agora, que cuidadoso você, hein? Não, não. Não, não. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Que eu tenho um amigo que trabalha numa agência e ele pode vender. Ele compra pela metade do preço oficial. Mas olha só, eu posso te dar o dinheiro. Mas você quer só o dinheiro que eu te dou? Se me deres o dinheiro, eu posso ir à Gorinha mesmo. Tá, vai lá, vai lá, Gorinha. Quando tu voltar, a gente pode nadar nu na piscina. Está bem! Vai! Não, vai ter cloro, não pega bactéria, não tem bichora nenhuma. Então, mais tarde, mais tarde eu volto. Tá bom, volto então, mais tarde. Até mais, Vieira. Até mais, Vieira. É uma punheta. É uma punheta. É uma punheta. Será que a gente dura mais um mês? Vai lá, mamãe! Ai, Chia! Deve ter que ser aqui. Como é que falar contigo? Sim, amor. Sim, amor. Poxa, filha, a mamãe quer se despedir de tu, né, filha? É. Ai, mamãe assistiu tanta falta sua, sabia? Gente, que alguém mais aí vai querer asinha pra levar? Ah, mamãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ai, eu gosto de frango assado, 69 de ladinho a gente gosta. Ô, mamãe, olha só, se sobrar eu vou levar. Porque eu fiquei lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brite? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de garim, eu lembro de tu. Ai, ridículo. Vai mesmo. Vai logo. Vai lá, fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe. Brite. 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 É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, minha filha, vai. Ai, vambora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Mãe! Pablo, para de gritar. Mamãe tá de ressaca. Só assim, para. Mamãe, mamãe! Para, porra! Aliás, tu não foi na festa de despedida da tua irmã, né? Já foi já? Já, já. Foi com o professor. A senhora deu alguma coisa para ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, que chateada. Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro para ele comprar passagem? Não, né? Meu Deus, você é de Oxóssi. Você é vidente. Mentira. Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez. Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda. Aquele cara é um 7-1, mãe! Aquilo nem é português de verdade! Não, nem é português de verdade mesmo, não. Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis. Mãe, é! Tu tá macumunado com aquele... Olha seu... Ai! Ai, mãe, quase foi. Ó, ai! Tá um 7-1, né? Tu só conhece um 7-1, né? Não, eu não conheço só um 7-1, não. É, eu conheço só um 7-1, sim. A Britney acabou de sair com esse homem aí lá pro aeroporto em pouco tempo. Saiu agora? Agora? Então eu vou atrás deles agora, mamãe. Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar? Fogo! Água! Coração! Com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pableta! Vai, Pableta! Ai, graças a Deus! Britney! Britney, espinha! Parabéns. Olha, eu tô aqui e eu precisava de um dinheiro pra pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho que tá lá fora. Vai ficar. Eu não amarei de pegar o mototáxi. Ô, mãe! Eu tava cheio de bagagem! Botava no caminhão do lixo que ele subia. Mãe! E você sabe o que aconteceu? O que que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora pro aeroporto, né? Ele me levou. Ele virou pra mim e falou assim, Britney, vai pra área do desembarque. Tá. Ó, eu falei pro cardique. Quem tá me mandando pra ele desembarque? Aqui é que embarcará só dessa. Aí eu fiquei borada. Mas eu falei, porra, ele é professor. Claro! Aí eu fui. Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar. Cardique, que é a repassagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele. Meu Deus! Meu Deus! E ele embarcou mesmo. Cardique, que era de cima da janelinha, ele ficou se fazendo assim pra mim, ó. O seu telefone da tua cara? Acho que é a minha patroa. Ah, eu vou falar com ela. Ô, mãe. Alô. Não, Cícera, olha só. Ela não vai poder ir, não. Não, o dinheiro é teu porra nenhuma. Você tava investindo. Se não deu certo, aí é Deus que não quer. Ah, isso aí. Verdade. Aqui no Brasil, amor, qualquer investimento é risco. Não, vai pra porra você. Que isso? Olha a porra! Olha a respondona!